Oi gente, tudo bem? Vamos falar de Jô Soares, vamos falar de O Xangô de Baker Street. Ler Jô Soares não é difícil, estou descobrindo isso juntamente com vocês. Aqui no canal nós temos aí a resenha de As Esganadas e agora eu resolvi ler O Xangô. Já tinha assistido ao filme produzido há uns anos atrás e me joguei aí de corpo e alma na leitura de Jô Soares. O que eu tenho a dizer para vocês é que toda vez que vocês forem ler Jô Soares, leia como a plataforma de pesquisa para que você possa saciar aí essa curiosidade dos elementos que ele apresenta, históricos, personalidades citadas. Nesse livro, Jô Soares apresenta algumas personalidades importantes. Nós estamos no Rio de Janeiro Imperial com a presença de Dom Pedro e todas as personalidades importantes da época e ele reúne como um clubinho ali de convivência e esse clubinho se torna, a presença dessas pessoas juntos se torna um mecanismo para solucionar dois problemas que foram apresentados nesse período da narrativa. Então, Dom Pedro, ele dá de presente para sua amiga íntima, a Marquesa de Avaré, um violino extra de vários, original, que é roubado. E temos a presença de uma atriz francesa importante no Brasil neste momento, Sarah Birhard, que nos traz a ideia aí, traz a ideia para o imperador, de trazer Sherlock Holmes para o Brasil para solucionar aí o roubo do violino. Ele é convocado, então, por Dom Pedro e ele vem para o Brasil com seu amigo Watson. E o delegado Melo Pimenta, aproveitando a presença dele, pede ajuda desse investigador famoso para solucionar uma série de assassinatos. Mulheres estão sendo assassinadas e em seus órgãos, na sua vagina, são colocadas cordas de violino. E, então, nessa trama toda, ele se envolve nesses dois crimes e percebe-se, então, que tudo está interligado. Eu não quero trazer muito spoiler, mas o Jô, ele apresenta, como disse, nesse clubinho de convivência, personalidades como Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac, o pintor, cita-se o pintor Vitor Meirelles, enfim, várias pessoas em vários lugares conhecidos e reais do Rio de Janeiro. Então, eu acho muito legal essa forma do Jô se expressar e trazer um pouco desse Brasil histórico. Sherlock Holmes, ele é colocado aqui como, além da polêmica de ser chamada de Portuga, porque tem um excelente português aqui de Portugal, mas, enfim, para se expressar entre todos os que convivem ali nesse momento. Ele também gerou grandes polêmicas, como contestaram os trajes da época, como pessoas usavam roupas tão quentes. E ele sugere, então, o terno de linho, terno de linho branco. E também é o criador, aí, segundo a mente imaginativa de Jô Soares, de termos como serial killer ou mesmo da origem da caipirinha. Nós temos uma personalidade bem diferente do original de Sherlock Holmes, sendo apresentada aqui, inclusive do doutor Watson, para quem aí do outro lado é leitor dos textos de Sherlock, do Conan Doyle, enfim. É muito bem-humorado, você tem uma noção dos sentimentos desse assassino e vai descobrir junto com ele lá no final. Se você ainda não assistiu ao filme, não assista, leia primeiro o livro, depois vá até o filme e assista. O filme é bem fiel à obra. Eu assisti antes de ler o livro, então eu já tinha aí algumas ideias montadas na cabeça e realmente seguiu-se muito bem a narrativa do filme aí que eu já tinha em mente. Gostei muito, vou logo, logo voltar com outro texto de Jô Soares também. Não sei qual leio, O Assassinato da Academia Brasileira de Letras ou O Homem que Matou Getúlio Vargas, ainda preciso ver qual deles eu vou ler. Mas adorei as esganadas e adorei o Xangô de Baker Street. Você vai ter uma série de referências muito interessantes, personalidades muito legais como a Chiquinha Gonzaga, o respeito de Jô Soares pela figura feminina na obra apresentada ali pela Sara, pela Sara Beinhard, pela Chiquinha Gonzaga, ou mesmo a simples esposa do delegado Mello Pimenta, que tem o seu tino aí para dedução e ajuda também na resolução do caso. Também admiro o respeito que ele colocou aqui pelo Candomblé, que é um momento em que eles visitam um terreiro e que ali eles têm uma dica de quem poderia ser esse assassino. Então essa série de elementos do Brasil Imperial no Rio de Janeiro são trazidos aqui de uma forma muito bem morada e muito bem colocada. Fica essa dica para vocês, espero que eu não tenha escorregado em muito spoiler. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!